Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e para onde vamos? Eu sou o Geek da Geek Play Games Sou o Geek da Geek Play Games e hoje estarei trazendo um vídeo para vocês Mostrando quais são os 5 jogos que você deve jogar antes de pensar em ir para a nova geração Então são 5 jogos que você precisa jogar no Playstation 4 antes de ir para a nova geração do Playstation 5 Claro, se você conseguiu o benefício, meu Playstation, minha vida e você sabe muito bem aonde Você conseguiu um financiamento de suaves prestações de 120 parcelas de R$2.500 Então se você conseguiu esse financiamento, provavelmente você vai conseguir o seu PS5 E para isso você precisa ter jogado esses 5 jogos que você está lembrando mais uma vez Isso é a minha opinião e como todo mundo sabe, né? Cada um tem a sua Então eu vou mostrar os 5 jogos que para mim são os principais e os melhores É novo no canal, não esquece aí de se inscrever, se inscreve no canal Garanto para você que os vídeos são meia boca Mas tem conteúdo interessante, estou tentando trazer notícias, estou tentando trazer gameplay Buscando trazer bastante conteúdo e coisas interessantes do mundo Geek e do mundo Game Bom, vamos lá, deixa aquele like e se inscreve Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn é um jogo excelente Gráficos insanos, jogatina gameplay maravilhosa Não sei se está focando aí meninas, olha só que maravilha Horizon Zero Dawn é um dos melhores jogos aí do Playstation 4 Se você não jogou, precisa jogar Horizon Zero Dawn antes de ir para a geração do Playstation 5 Acredito eu que no Playstation 5 a nova versão do jogo com certeza vai trazer uma história muito boa Um bom enredo assim como essa já trouxe Então você precisa jogar Horizon Zero Dawn Uncharted 4 O Uncharted 4 é um jogo de aventura, tá? Quem aí acompanha o Uncharted ele foi lançado no Playstation 3 Então ele começou lá nos meados do Playstation 3 Desde o primeiro já foi assim muito bom A jogatina, a gameplay maravilhosa Foi tendo a sua evolução O Uncharted 2 veio maravilhoso Para mim foi o melhor Uncharted até agora E depois veio o 3 que foi Mas vale a pena jogar Então você tem que ter uma noçãozinha do jogo E o 4, galera, saiu para o Playstation 4 E eu cheguei a pagar mais caro nesse jogo aqui Só para poder jogar ali antes Então assim que ele vem, tudo bonitinho Uncharted 4 Vale muito a pena jogar Não sei se teremos um novo Uncharted de Playstation 5 Creio eu que teremos Então vale a pena Uncharted 4, joguem Excelente O jogo é muito, muito bom História, enredo, jogabilidade Cara, que jogo fenomenal Porém, é extremamente apelativo Em nível de dificuldade Sekiro Sekiro, nossa Que jogo, que jogo excelente, gente Gráficos insanos História muito boa Jogabilidade muito boa A mecânica do jogo é muito legal O meu veio até com um pôster aqui Que eu... Não sei, deixa eu ver aqui Ah não, depois para dobrar isso aqui vai ser uma desgraça É um dos melhores jogos do Playstation 5 Que veio pro Playstation 4 E é muito bom, vale a pena jogar É excelente Lembrando, o Sekiro não é exclusivo do Playstation 4 Se você tem PC, se você tem Xbox Você pode jogar também Eu joguei no PS4 Então não se preocupa Tem PC, tem Xbox Você consegue jogar Sekiro Para mim, The Witcher 3 É o jogo O jogo Um RPG de mundo aberto Maravilhoso Como na capa mesmo diz Mais de 200 prêmios aí de game O personagem O enredo A história O mundo aberto O carpeado Tudo, mano Tudo, tudo, tudo nesse jogo Excelente É um muito bom jogo Então eu extremamente aconselho você jogar The Witcher 3 Se você curte RPG Claro que tem as ceninhas Tem toda uma historinha Tudo bonitinho Tem toda aquela coisinha De comadre e tal Witcher 3 Um dos melhores jogos da geração atual Lembrando, Witcher 3 também não é exclusivo Consegue jogar no Xbox Consegue jogar no PC E consegue jogar agora no Nintendo Switch Até roda na entorradeira Então jogue, jogue Witcher 3 E o campeão Já deve todo mundo já saber Já todo mundo já imagina O campeão de todos os jogos O melhor jogo de todos É o Bloodborne 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 é maravilhoso Excelente É um jogo exclusivo do Playstation 4 Feito pelo nosso amigo Miyazaki Parceiro, amigo Colocou nada aqui Não vem nada Você paga caro no jogo Pra vir só um papelzinho aqui Você focaria Bloodborne é um RPG Você consegue jogar ele multiplayer Ou solo Também de extrema dificuldade Com uma história maravilhosa Um enredo magnífico Com personagens marcantes Muita gente joga Bloodborne Desde o lançamento O lançamento dele foi em 2015 E a galera em peso E a galera em peso ainda joga ele online Se você for jogar ele online Você vai encontrar a galera Te invadindo Pra encher sua linguiça E vai encontrar a galera no co-op Então o Bloodborne Pra mim é o melhor jogo De todos os tempos Para o Playstation 4 Tá bom? Lembra? Minha opinião E como não podia faltar Coloquei um bônus aqui Vou colocar 2 bis São jogos que devem ser levados Em consideração God of War Playstation 4 Um jogo maravilhoso Gráficos História Enredo Fotografia Maquiagem Dublagem Redublagem Tudo Garoto Ei garoto Tudo Maravilhoso Jogo excelente Essa aqui é minha versão Essa versão é do colecionador Então Ela é assim Bem legal Esse aqui é um jogo Que tem que ser jogado Mas eu nem coloquei ele Tanto na lista Junto Porque pra mim Ele é um jogo Que tem que ser jogado Eu acho que muitas das pessoas Jogaram Então É óbvio Então God of War Jogue Excelente Esse é exclusivo Do Playstation 4 Último bis Aí O último jogo Que eu vou indicar Eu não tenho ele Em mídia física Mas vou colocar Alguma imagem aí Se não colocar também Tudo bem Tudo bem Hellblade Senua's Sacrifice Ele é um jogo Que foi feito Por um estúdio Independente É excelente Também História Enredo Fotografia Tudo gráfico É maravilhoso É um jogo Eu não posso dizer Que é uma aventura Suspense Drama É uma garota Que escuta vozes E ela tem um objetivo De chegar a um ponto Eu não vou contar muito Na história Porque eu acho legal Cada um jogar E ter a sua experiência Então Você jogando com fone de ouvido É muito mais imersivo Então ela ouve vozes Na cabeça dela Que falam Pra ela fazer tal coisa Faz isso Faz aquilo Não sei o que Então Por conta disso Eu acho bem legal Você jogar com fone de ouvido É um jogo Assim que eu fiz Walkthrough no canal Se vocês procurarem aí No YouTube Vou tentar colocar um negocinho Em cima Sei lá Porque ninguém clica mesmo Eu fiz walkthrough Walkthrough O jogo é muito bom Gente Vale a pena Lembrando Também não é exclusivo Pro Playstation 4 Mas é outro jogo Que você deve jogar Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se não é inscrito No canal Se inscrevam Deixa aquele like maroto Esperto Muito obrigado Falou E Minecraft Minecraft não conta? Por que não? Paf